De novo Você Você, meu amigo de fé, juntos Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada Amigos em tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou Você tantas vezes provou que é um grande menino O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Juntos como crianças Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Às vezes Às vezes Em certos momentos Às vezes Em certos momentos Os lenços Em que precisamos de alguém Em que precisamos de alguém Para ajudar a nossa vida A sua palavra de força de fé Me dá certeza Me dá certeza de que eu nunca estive Me dá certeza de que eu nunca estive Você, meu amigo de fé Juntos Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Sorriso e abraço hostil Sorriso e abraço E tudo na minha chegada Você que me diz as verdades Você que diz as verdades O coração é uma Amigo, você é o mais certo das horas incertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Como crianças Você, para Para, para, para Não preciso nem dizer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que eu tenho grande Só vocês Não preciso nem dizer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo E pra terminar, juntos Não preciso nem dizer Tudo isso que eu digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Nós temos um grande amigo Obrigado, senhor, por esse momento especial